Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá minhas amigas e meus amigos. Uma alegria ter vocês conosco no Líder S.A. No programa de hoje eu entrevisto o escritor, palestrante e executivo C-Level, Marcelo Simonato. Simonato possui mais de 25 anos de experiência profissional, atuando em grandes empresas nacionais e multinacionais em cargos de liderança. É um dos principais especialistas brasileiros em liderança e gestão de pessoas. E atua com treinamentos e palestras em todo o território nacional. Autor das obras Pilares do Sucesso Profissional e o líder de A a Z, também foi coordenador editorial dos livros Segredos de Alto Impacto, O Poder do Óbvio e Liderando Juntos. Ele também é um dos nossos colunistas, o Líder S.A. no portal sbtinterior.com. Marcelo, uma alegria recebê-lo agora com o meu entrevistado no programa Líder S.A. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência e também com todos que nos acompanham, seja lá pela coluna, como também em todos os programas de alto conteúdo, alto valor que você tem trazido aqui para os telespectadores. Para nós começarmos esse bate-papo, a gente está com o seu livro aqui na bancada. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como surgiu a ideia de escrever esse best-seller, já é um best-seller, O Líder de A a Z. Como que em meio a uma crise, né? Nós estamos vivendo global, você teve tempo, teve discernimento para lançar um livro. E aí o que muitos se esquecem é que o livro, na verdade, se você olhar de frente para trás, é como uma gravidez, digamos assim, né? Leva todo um tempo. Então, esse livro começou a ser concebido muito antes da pandemia, lá no final de 2019 ainda. Então, nós não imaginávamos pelo que nós íamos passar. E a ideia, até pelo nome do título, O Líder de A a Z, foi fazer uma analogia primeiro ao nosso alfabeto. Então, da letra A até a letra Z, com características, qualidades, atributos que todo profissional, especialmente o líder, deve ter ou deveria ter para ser um líder moderno, um líder relevante, um líder que traz resultados para suas empresas. No meio do caminho, eu adicionei uma pitada a esse alfabeto com a questão das vitaminas. Especialmente por esse momento que nós estamos vivendo, quão importante é nós nos fortalecermos em termos de saúde física, não é verdade? Então, as vitaminas são vitais, são importantíssimas para o nosso organismo. Mas, na nossa vida intelectual, na nossa vida profissional, também nós precisamos nos agregar valores, agregar conhecimentos e diversos atributos, os hard skills, mas também os soft skills, para que a gente possa, então, continuar seguindo e crescendo nessa jornada. Então, é um alfabeto, 26 capítulos, 26 letras, mas que trazem essa analogia, seja com o alfabeto, mas também com a importância das vitaminas na vida de um profissional, de um líder. Uma das letras que é fundamental para liderança é a C, de comportamento. Você fala sobre isso no seu livro. Quais são os comportamentos que um líder deve ter? O comportamento é como a ponta de um iceberg. É aquilo que nós vemos para fora d'água. A pessoa me xingou, a pessoa é brava, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. É o que ela transparece para o público. Mas por que houve aquele comportamento? Na verdade, isso se deve a coisas que estão debaixo d'água, como num iceberg. Então, nossos valores, nossas crenças, nossas verdades, a forma como nós enxergamos o mundo, fomos criados, tudo isso reflete no nosso comportamento. Então, você quer mudar um comportamento? Você tem que ir na causa raiz. E muitas vezes é se aprofundar no eu, lá no subconsciente, nas crenças limitantes, sabotadores do sucesso, que levam muitos profissionais, que poderiam ser extraordinários, tecnicamente muito capazes, mas comportamentalmente doentes, e que a gente precisa trabalhar isso na vida do líder. Sem dúvida. Você fala muito nas suas palestras a respeito de desenvolver pessoas, a importância que tem tanto para a companhia, como para os indivíduos que fazem parte daquela organização, o desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Enquanto as lideranças, quais são as atitudes que elas devem ter para propiciar esse desenvolvimento àqueles que são os seus liderados? O líder que deseja ter um time de alta performance, extraordinário, acima da média, que dê resultados, ele vai precisar, sem dúvida alguma, capacitar, desenvolver, ajudar, apoiar essa equipe para que ela também continue se desenvolvendo. Mas sabe onde tudo começa? Com o próprio líder, no desenvolvimento pessoal. Eu tenho rodado o Brasil, ministrando palestras, treinamentos, analisando o perfil comportamental de várias equipes, e invariavelmente nós percebemos que o primeiro que precisa de ajustes, que precisa de mudanças, é o próprio líder. Não adianta eu chamar alguém e falar, pessoal, esse consultor, esse profissional aqui, veio aqui para resolver o problema de vocês, mas eu estou num pedestal, eu sei tudo, eu posso tudo. Se você sabia tudo, então por que você não resolveu? Então tudo começa com o líder, o líder tem que buscar esse desenvolvimento nele, em primeiro lugar, porque através dele, da influência dele, nós vamos então ser capazes de influenciar e modificar as outras pessoas também, e ajudá-las a crescer, porque o principal atributo, na minha opinião, de um líder é fazer com que pessoas comuns tenham resultados acima da média, é fazer com que pessoas que, de repente, estão alocadas ali em posições onde elas não estão rendendo muito, e de repente vem aquele técnico de futebol, para a gente dar um exemplo aqui, e é o mesmo time, é o mesmo elenco, mas ele mexe os jogadores de lugar e o time começa a jogar diferente, ele mexe com o astral, com o bril do time, e eles passam a ter aquela gana, aquela vontade de vencer. Essa é a responsabilidade de um líder, inverter esse jogo, não necessariamente trocando as pessoas, mas sim motivando, capacitando, colocando as pessoas certas no lugar certo. Bom, Marcelo, uma das partes do teu livro que me chamou bastante atenção é quando você fala da importância das lideranças terem um discurso alinhado à prática, quer dizer, nós vemos muitos líderes que no discurso são aparentemente grandes líderes, mas estão com a prática descolada em se tratando de como eles se comportam no dia a dia. Quais são as forças que movem um time para que ele tenha sucesso, seja um time como você citou de futebol ou um time corporativo? Faça com que a sua equipe participe. Talvez eles não tenham todo o conhecimento, toda a experiência ainda, mas justamente o participar vai fazer com que todos da equipe cresçam. Eu, como líder, executivo de uma grande multinacional, tenho a responsabilidade, número um, de tomar decisões, e muitas vezes decisões difíceis, mas o que eu faço, Ricardo? Sempre busco escutar a minha equipe, porque dentro daquela equipe tem pessoas que têm opiniões, experiências diferentes das minhas, então o líder que escuta o time, que promove essa interação entre todos, toma decisões melhores, e decisões melhores certamente vão nos levar a resultados melhores, que é o que no final das contas a gente quer. Todo mundo está indo trabalhar, quer estar em um ambiente agradável, onde todos possam crescer profissionalmente, que possam conquistar os seus sonhos, os seus propósitos, mas não vamos esquecer que tem um stakeholder lá, um acionista, um empreendedor, um empresário, que está empreendendo ali, buscando um lucro, um resultado. Então, eu, como líder, junto com o meu time, tenho que, de todas as formas, tudo o que nós fizermos tem que convergir para que a gente entregue um resultado melhor. Nós engajamos a equipe, na minha opinião, basicamente por duas formas. A primeira, alinhando os propósitos da empresa com os propósitos individuais de cada colaborador. Por que as pessoas trabalham comigo? Ah, Marcela, eles trabalham para ganhar um salário, mas o salário é um dinheiro, dinheiro é papel. O que eu faço com o dinheiro é o que importa. E para cada colaborador, esse o que importa é diferente, porque um pode estar querendo crescer na carreira, o outro já está pensando na aposentadoria, o outro está pensando em juntar um dinheiro para sair do país, para fazer um curso no exterior, para se casar, comprar uma casa. Quando eu, como empresa, como líder, consigo alinhar o propósito individual, porque é individual, de cada um dos colaboradores, com um propósito maior, que é o da empresa, aí ocorre engajamento. Quando eu consigo fazer com que os colaboradores entendam que a atividade micro que cada um deles está fazendo, mas que, na soma geral, está fazendo a grande engrenagem que é a empresa rodar, isso gera engajamento. E times de alta performance existem, não onde nós temos necessariamente os melhores talentos, mas onde nós temos profissionais engajados, trabalhando por propósito e felizes. É interessante que você citou a questão de ouvir as diferentes opiniões. Por conseguinte, a gente entra numa pauta que sempre está muito à tona, que é a diversidade. Eu sempre digo que, na verdade, nós nem deveríamos discutir diversidade, apesar de ser extremamente necessário, porque o normal é ser diverso. Mas isso faz com que nós transponhamos essa barreira para chegarmos à equidade, que talvez seja o grande objetivo de todas essas discussões. Você anda por todo o Brasil em diversas empresas de diversos portes, CFO, numa grande multinacional de tecnologia. Qual é a sua percepção? Empresas que investem em diversidade, equidade, seja racial, geracional, de gênero, elas são mais longevas e tendem a ser mais lucrativas? Liderar uma equipe diversa, como você mesmo disse, homens e mulheres, raças, credos, enfim, todo tipo de diversidade linda que nós temos, para um líder, isso não é fácil. Eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira. Você trabalhar com pessoas que divergem de você em opiniões, porque tem outro tipo de crença, outro modo de ver o mundo, não é fácil. Só que as pesquisas já revelaram que as empresas e os líderes que possuem equipes diversas chegam a ter quase 25% a mais de resultados, Ricardo. Uma equipe diversa vai render melhor. Cabeças que pensam de forma diversa vão trazer mais inovação, mais criatividade. É o pensamento produtivo. Não é mais do mesmo. Não é simplesmente respeitar a autoridade e fazer tudo o que aquele líder ou aquele empresário está mandando. Porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Eu quero ter pessoas tão boas ou até melhores do que eu, que realmente me desafiem, porque eu cresço, nosso time cresce e, por consequência, a empresa cresce. Tem uma frase, aliás, não é uma frase, né? É o título de um capítulo do seu livro que diz o seguinte, participação é juntos que devemos andar. Esse é um desdobramento disso que você falou, mas também é um grande desafio para empresários e lideranças. Eu estou correto nesse raciocínio? Imagina você o seguinte, eu sou líder. Se eu não tenho equipe, eu estou liderando quem? liderando máquina, liderando equipamentos, computadores. Então, para haver um líder, precisa ter uma equipe, pessoas. E não dá para eu, hoje em dia, liderar de cima de um pedestal, de um trono, mandando e as pessoas fazendo, sem me questionar, sem discordar de mim, e está tudo certo. Esse modelo é um modelo extremamente atrasado, que, infelizmente, nós ainda vemos em muitas empresas tradicionais do mercado. Fadado a acabar, não tenho dúvida nenhuma disso, especialmente porque a geração Y, e inclusive alguns da geração Z, já estão assumindo cargos de liderança. Então, os baby boomers, geração X como a minha, com o tempo é natural, é uma questão da idade, do nosso tempo de duração no mercado de trabalho, com o tempo a gente vai passando o bastão para as novas gerações. E essas novas gerações já não vão liderar com esse modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Logo, nós precisamos liderar juntos, caminhar de mão dada com essa equipe que pensa diferente, que tem percepções diferentes, mas qual é o grande papel do líder? Juntar todas essas percepções, essas experiências distintas, com propósitos pessoais diversos, mas juntar toda essa equipe rumo a um alvo. Essa é a beleza da liderança. fazer com que pessoas que nem queriam ir para o norte, mas junto com você, ela vai para o norte, porque você traçou um objetivo, mostrou um propósito maior e fez com que aquelas pessoas então embarcassem naquela ideia sua e juntas vão com você buscar aquele resultado. Uma necessidade das lideranças é tomar decisões com velocidade, com convicção, por conseguinte, com coragem. Nem todas as pessoas já estão preparadas para isso ou tem isso, digamos, quase que de forma inata, instintivamente. É possível desenvolver esse tipo de capacidade no indivíduo? Uma das perguntas que costumam me fazer é se o líder nasce pronto ou não, e certamente você já ouviu ou já até fez essa pergunta para outros. E graças à ciência, já foi comprovado de que existe um gene com uma predisposição para a liderança. Ou seja, existem pessoas que nascem com uma certa disposição à liderança. E por quê? Porque são mais empreendedores, talvez mais comunicativos, mais corajosos, inclusive na questão de tomada de decisão. Agora, o que é bom e que nos conforta é que mesmo aqueles, e que é a grande maioria, que não nascem com esse gene da liderança, podem se desenvolver e podem se tornar grandes líderes, inclusive muito melhores do que aqueles que nascem com o gene, mas não buscaram o desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Respondendo a sua pergunta. Sim, uma pessoa que tem dificuldade na comunicação, uma pessoa que tem dificuldade na administração do tempo, uma pessoa que tem dificuldade na tomada de decisão, como foi a sua pergunta. Cada um de nós vai ter um ponto fraco, um ponto a ser desenvolvido, é natural, é do ser humano. O que nós não podemos é achar que aquele ponto fraco, então nós não vamos desenvolvê-lo e vai ser o nosso calcaiar de Aquiles. Não. Temos que buscar desenvolvimento, seja através de cursos, de treinamentos, de mentoria, mas especialmente de se colocar à prova. Ou seja, eu tenho dificuldade para tomar decisão. Como é que eu resolvo isso? Tomando decisões. Me colocando em situações onde eu tenho que tomar decisões. Porque, sabe qual é o problema da tomada de decisão? Quando você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão. A de não tomar decisão. A de deixar a vida me levar. Para onde for, está bem. Isso é uma decisão. Então, decisões nós tomamos de todo jeito. Mas as pessoas não tomam essa decisão, entre aspas, com medo de falhar. Com medo de tomar a decisão errada. Por isso que, na minha opinião, o escutar, a escuta ativa em relação ao time, em relação a modelos, mentores, outras pessoas que tenham experiências, que acoplem a sua experiência, é tão valioso na vida de um líder ou de qualquer profissional, de qualquer ser humano, por que não dizer, para que a gente possa minimamente tomar decisões melhores. Vamos acertar todas, Ricardo? Não vamos. Não vamos. Mas eu te garanto que nós vamos ter uma maior assertividade à medida que nós escutamos opiniões e experiências de outras pessoas para nos ajudar na nossa tomada de decisão e, pouco a pouco, nós certamente seremos melhores decisores. Vai vir um assunto e você vai bater no peito porque gerou a experiência. Você já passou por aquilo. Quando você passa uma segunda, uma terceira, uma décima vez pela mesma situação, fica mais fácil decidir sobre aquilo. E só sobre situações novas que você não tem experiência, você vai recorrer realmente a um grupo de pessoas que pode te ajudar a tomar uma decisão melhor, mais sábio. Por isso que a experiência é importante e para adquiri-la é necessário naturalmente que experimentar. Marcelo, o nosso tempo está chegando ao final, poderia ficar aqui batendo papo com você durante horas, certamente, você tem muito conhecimento a agregar, tenho convicção que quem está nos assistindo certamente vai levar muita coisa legal para a sua carreira e para a sua vida pessoal, mas tem uma pergunta de encerramento que pelo privilégio de entrevistar os grandes líderes brasileiros e latino-americanos no programa, faço a todos e gostaria também de fazer a você. Para Marcelo Simonato, qual o Brasil que dá certo? Traçando um paralelo ao que eu vejo como liderança corporativa nas empresas, nós precisamos de um Brasil com menos caciques, com menos pessoas que se acham acima do bem e do mal, que tomem decisões sozinhos e pensando no seu eu e não no bem comunitário. Uma vez que a gente pense no bem comunitário e faça com que a sociedade, as classes, pessoas de diversas experiências distintas participem nas tomadas de decisão, eu acho que a gente vai estar num caminho muito melhor. Marcelo, muito obrigado por esse papo, uma alegria ter você aqui no nosso programa, desejo muito sucesso, nós sempre conversamos bastante também fora do ar, é um privilégio ter esse contato contigo, obrigado em nome do Líder SA por essa conversa. Muito obrigado, Ricardo, obrigado a você, a toda a equipe e a vocês telespectadores, nos encontramos lá no blog, na coluna da Líder SA com vários informes sobre liderança e gestão de pessoas. Eu quero agradecer enormemente pela audiência de todas e todos vocês e lembrar que estou presente nas redes sociais, no Instagram arroba ricardo.bmq e no programa também arroba lider.sbt Venham com a gente e até o próximo programa. Líder SA O olhar do amanhã Oferecimento Marston Soluções em recursos humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil do Brasil.